E demir o mar é tu espírito, e demir o mar é tu virgão Vem faça a origade, e demir o mar é tu espírito E não me lembra o espírito Eu já estou olhando, eu já estou olhando E não me lembra o espírito Eu já estou olhando, eu já estou olhando Eu já estou olhando, eu já estou olhando Eu já estou olhando Eu já estou olhando, eu já estou olhando Eu já estou olhando, eu já estou olhando Eu já estou olhando